As suas próprias palavras, comece a dizer ao Senhor o que Ele é pra você, o que Ele é pra você, o que Ele representa pra você nessa noite Tu és o pão da vida, que me alimenta, Tu és a água da vida, que sacia minha sede, Tu és o pão da vida Tu és a água da vida, és o amado da minha alma, sim, 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 desejado do meu coração Tu és, Tu és, Tu és, Tu és o meu amado, o meu amado, o meu amado E o meu coração anseia, por Ti, sim, o meu coração anseia, por Ti Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso A ação da minha vida, a ação da minha vida Essa videira verdadeira Toda a vida vem de Ti, vem de Ti, vem de Ti Que só Tu és, só Tu és adorado, aqui neste lugar Só Tu és exaltado, aqui neste lugar E que o Seu coração venha queimar, e queimar, e queimar, e queimar, e queimar Queimar de amor, queimar de amor, queimar de amor, queimar de amor por Jesus Espírito Santo de Deus, leva-nos a queimar de amor por Jesus Espírito de vida, Espírito de vida Espírito de vida, ressuscita os corações adormecidos Desperta o amor, desperta o amor, desperta o amor Desperta o amor pela Tua presença, pela Tua palavra E a canada cheia da barra Desperta o amor, desperta o meu amor Desperta o meu amor, desperta o meu amor Desperta o meu amor por Ti Sabe de uma coisa, quando nós estamos apaixonados Quando nós amamos profundamente alguém Nós somos capazes de abrir mão De qualquer coisa por amor, por amor E eu vou dizer mais, o Espírito Santo de Deus, nestes dias Está incendiando o coração das ovelhas de Jesus Porque o coração das Suas ovelhas, o coração daqueles que amam, que o seguem Vai começar a queimar de amor Queimar de amor Queimar de amor por Jesus Queimar de fome e sede pela Sua palavra Queimar de fome e sede pela Sua presença Queimar de amor por mais de Jesus Por mais da Sua presença Se você precisa hoje Se você reconhece o chamado do Senhor Para queimar de amor por Ele Somente quem queima de amor por Ele Vai ser capaz de oferecer tudo Vai ser capaz de dar tudo Dar tudo Dar tudo de si Dar tudo Abrir mão de tudo Abrir mão do pecado Abrir mão da Sua casa Abrir mão do Seu dinheiro Abrir mão da fama Abrir mão de tudo Somente quem queima de amor por Jesus É capaz de abrir mão Se você quer Se você quer queimar nessa noite Queimar de amor por Jesus Ele é precioso Ele é precioso Ele é mais precioso que tudo Levante as Suas mãos onde você está Comece a orar Peça ao Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Queima o meu coração Queima o meu coração Nesta noite Você na Sua casa Ore ao Espírito Santo de Deus Nesta hora Senhor Queima o meu coração Com uma paixão Um amor Uma fome Uma sede Que consuma o meu coração Que consumam tudo dentro de mim Senhor Que consumam o meu desejo Que o meu desejo Não seja para as coisas Desta terra Mas que o meu desejo Seja por Ti Senhor Porque eu sei que o Senhor Me ama E o Senhor tem desejo Por mim E o Senhor me quer mais perto Mais perto Mais perto de Ti Jesus Espírito Santo Espírito Santo Queima o meu coração Queima o meu coração Com fogo de amor Por Cristo Jesus Sim, Deus Sim, 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 sim Oh, 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 yeah Queima o meu coração Com fome e sede Fome e sede Por Ti Jesus